Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago pra você uma poderosa oração direcionada ao Senhor Boiadeiro pra que abra os seus caminhos em todas as áreas da vida e que traga pra você, para o seu lar, prosperidade, abundância em todas as áreas da sua vida. Então, meu bem, faça essa oração todos os dias. Confia nessa força maravilhosa que é um dos tronos divinos de Deus nosso Pai, os senhores Boiadeiro. Então, faça com fé e pensamento positivo e você vai se surpreender com tantas bênçãos que você vai receber. A sua vida vai mudar muito, muito em todas as áreas. Tá bom, meu bem? Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Pra todos meus queridos seguidores, inscritos, gratidão profunda. Beijo no coração de cada um. Peço a todos que assistam aos meus vídeos por inteiro. Deixe o seu nome abaixo dos vídeos nos comentários e a sua sugestão. Qual oração você prefere que eu grave mais? Se é reunião e amarração? Se é abertura de caminho? Se é fechamento de corpo? Se é para as finanças? Ou pra livrar-se do rival ou da rival? Enfim, deixe sua sugestão para que eu possa estar atendendo o seu pedido e gravando e postando vídeos que você mais gosta. Tá bom, meu bem? Vamos fazer a oração comigo. Sarava Umbanda Sarava Zambio Xalá Tupã Tupinambá Sarava os boiadeiros Em nome Olorum Dos divinos tronos Dos sagrados orixás Dos regentes da lei maior E da justiça divina Do sagrado orixá Da lei O senhor Ogum Eu, fulano de tal Invoco A linha dos boiadeiros Onde peço A presença do meu protetor boiadeiro ao meu lado E peço-lhe Que acolha Esta prece E me auxilie Dentro do meu merecimento Peço-lhe, senhor boiadeiro Que recolha todos os espíritos sofredores Que estejam me acompanhando Ou ligados a mim Cure e regenere Seus espíritos Despertando-os Para o novo estado Em que se encontra No mundo maior Envolva-me Em sua vibração Ordenadora Reequilibrando Meu mental É tudo e todos A minha volta Para que eu comece Racionalizar Sobre tudo Que esteja ocorrendo Em minha vida Recolha Todos os espíritos Obsessores Desequilibrados Malignos E seres infernais Que estejam atuando Negativamente Contra mim E meus familiares Enviando-os Para os locais De merecimento Como determina A lei maior Corte E anule Todas as demandas E trabalhos De magia negra Que esteja me prejudicando Afaste Os inimigos Encarnados E desencarnados Os conflitos As guerras E todas as ações Negativas Que estão Em meu caminho Peço-lhe Que me ajude A solucionar Estes problemas Que estão Me envolvendo E atrapalhando A minha vida Se essas ações Provém de lições Kármicas Ou por afinidades Devido a minha Má conduta Peço-lhe Que me auxilie A mudar O meu modo De agir De pensar E viver Para que De agora em diante Eu sempre Tenha Uma boa Conduta Peço-lhe Que ajude A recolher Minhas próprias Boiadas Que acabei Deixando Para trás No caminho Da vida Abra Os meus Caminhos Para que Eu possa Ter dias Mais Fartos Mais Prósperos Mais Iluminados E mais Harmoniosos Auxilie-me A suprir Todas Deficiências E tudo E tudo O que Falta No sete Sentido Da minha Vida Para que Eu possa Me sentir Pleno No sentido Da fé Do amor Do conhecimento Da justiça Da justiça Da lei Da evolução Da geração Para que Assim Eu continue Forte E não Fraqueje Diante Dos obstáculos Que encontrarei Em minha Vivência Neste plano Material Peço-lhe Que me coloque Em equilíbrio Com toda Criação Divina Conto Com vossa Força E luz E perseverança Assim Seja Porque Assim Eu creio Assim Eu quero Assim Eu decreto Decretado Está Pela Lei E Ordem Divina Beijo No seu Coração Paz E luz Pra você Paz E luz Pra todos